o rapaz o x ai ta meio esquisito então mano, duas puxadas ele já ta dando hs e já faz alguns rounds esqueci de comprar o alicate tudo bem, tudo bem ah ta limpo é a né é a palácio eu acho é a tem um aqui ah has been planted tem um é o tapete peraí tem um aqui é 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 O que é isso?